Vamos lá, liga na lenda. Meia volta na ciranda, não há estrelas no céu, não tem saudade nem mágoa. Meu amor fala outra língua, de você o que naufraga, de você só o que mingua. Sua graça não me anima, o meu pranto não é seu. Já dobrei aquela esquina em que você me perdeu. Foi você quem se perdeu de mim, foi você quem se perdeu. Foi você quem perdeu, você perdeu. Foi você quem se perdeu de mim, foi você quem se perdeu. Foi você quem perdeu, você perdeu. Vou dizer no verso breve, pra pôr num samba a canção Que hoje a minha vida leve, sem você no coração E hoje tenho quem desvele, quem me vista fantasia Quem escreve em minha pele, coisas que eu não lhe diria Hoje a minha vida rima, e agradeço aquele adeus Que eu ouvi naquela esquina, em que você me perdeu. Foi você quem se perdeu de mim, foi você quem se perdeu. Foi você quem perdeu, você perdeu. Foi você quem se perdeu de mim, foi você quem se perdeu. Foi você quem se perdeu, foi você quem se perdeu. Foi você quem se perdeu.